Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Alguém aqui acredita em reencarnação? Eu também. O meu pai, ele ia muito no Passorinho fazer compras, né? E um dia ele passou mal lá. E eu fui atendendo, quando eu cheguei ele estava sentado assim, lá no fim de uma fileira de mercadoria, sentado num cachote de maçã. Fizeram ele lá pra ele ficar melhor, né? Pois até hoje, quando eu entro no Passorinho, eu vejo meu pai lá. Parece que tira, mas eu vejo e sinto, né? Então, falando em reencarnação, eu achei o livro de Adão, se eu errar o nome, o Pedro me corrige. Adão e Truro Cascaraíza. O título era Existe Sexo Após a Morte? Na casa do livro tem uma mulher deitada nua, segurando um ramo de flores, bem assim, que eu vou falar ontem, em cima da perseguida, tá? Enquanto o espírito do marido reencarnado vai tirando a roupa pra fazer sexo. Quando a mulher diz a ele, melhor usar a camisinha, eu sou do período sério, período sétimo. Engraçado porque ela não diz, né? Hoje não, amor, eu tô com dor de cabeça. Pois é. Mas, nadando nisso, um casal fez um acordo. Se existisse a reencarnação, o primeiro a morrer informaria o outro como era. O marido faleceu primeiro, contatou a esposa com o Tony. Meu amor, levanto-me cedo e faço sexo. Depois eu tomo café e torno a fazer sexo. Vou ao campo de golfe e faço sexo, mas muitas vezes. Depois do almoço, tomo muitas verduras e legumes e torno a fazer sexo. E mais sexo. Volto ao campo de golfe e mais sexo. Até anoitecer. Depois eu dormi e me recupero para no dia seguinte começar tudo de novo. E a esposa encantada pergunta pra ele, amor, estás do paraíso? Ele fala, não, querida, já reencarnei. Agora eu sou um coelho no sítio antibate. Aplausos 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 Obrigado.